Que que é? Tô pagando! Que que é? Tô pagando! Que que é? Eu tô pagando! Que que é? Eu tô pagando! Que que é? Eu tô pagando! Mas não tem problema não, Graub? Problema! Problema? Problema! Porque a grana eu tenho, só me falta mil grama! Que que é? Tô pagando!